Viva São Paulo Dicas! Apresentamos Passeio na Festa das Cerejeiras no Parque do Carmo, localizado no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Assista o vídeo até o final e não esquece de deixar o seu like. Vamos ao vídeo? Desde a década de 70, todos os anos no mês de agosto, é celebrada uma festa para comemorar a florada das mais de 4 mil cerejeiras que dura cerca de uma semana e que fazem parte do Bosque das Cerejeiras. Todos que forem ao parque poderão registrar lindas fotos com toda a delicadeza e beleza das cerejeiras, todas floridas. Esta festa tem origem lá no Japão, com o Festival Hanami Matsuri, que significa Contemplar as Flores, onde a principal atividade é o tradicional piquenique debaixo das ramas floridas. Relaxante, não? Música Durante este evento, você também poderá encontrar diversas apresentações e shows gratuitos da cultura japonesa, com várias opções da culinária típica disponíveis à venda no evento. O parque possui um amplo estacionamento, porém, aos finais de semana, chega cedo, pois costuma lutar rapidamente. Há transporte público também até o parque, a partir da estação Itaquera do metrô. O Parque do Carmo tem inúmeras atrações que você com certeza vai gostar e aproveitar com sua família e com seus amigos. Destacamos as seguintes atrações. Museu do Meio Ambiente, Lagos, Anfiteatro Natural, Aparelhos de Ginástica, Campos de Futebol, Ciclovia, Pista de Cooper, Playgrounds, Kiosques, Churrasqueiras, Gramado para Piquenique, Bosque das Cerejeiras, Monumentos à Imigração Japonesa, entre outras atividades. E aí, está gostando do vídeo? Então já clica aí no botãozinho e inscreva-se já! Para inscrever-se não paga nada e dessa forma você nos motiva a fazer mais vídeos como este. Deixe seus comentários com sugestões de passeios. Fazendo isto, você ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem um conteúdo relevante. Aproveite e clica no joinha para fortalecer o canal. Valeu! No passeio, nós deparamos com alguns animais da fauna do parque, que conta com 134 espécies. Só de aves, são 117 espécies, voando livres pelo parque para você apreciar. De mamíferos, você poderá ver o veado catingueiro, o gambá de orelha preta, preguiça de três dedos, tatus, caxinguelês, esquilos, ouriço cacheiro e vários saguis assobiando no alto das árvores. Você também pode levar o seu cachorro, desde que esteja preso com guias e coleiras. Neste dia do nosso passeio, notamos a presença de vários vigias nas portarias e circulando no interior do parque, nos conferindo maior segurança. Há vários quiosques com petiscos e bebidas bem na entrada do parque, ao lado do estacionamento. Para quem vai ao Planetário, há um estacionamento exclusivo disponível aos usuários. E você, já foi ao Planetário? Ótima ideia, hein? Inclua o Planetário no seu passeio. O Parque do Carmo é realmente um oásis no meio da cidade de São Paulo. Um verdadeiro presente para os olhos, para o corpo e para a alma. Excelente dica de passeio. Vá com bastante tempo para apreciar tantas belezas. Nós, daqui do Viva São Paulo Dicas, temos certeza que você vai gostar muito deste passeio. Nós, daqui do canal, não sabíamos que este esquilo é o Caxinguelê. E você já sabia? Deixe anotado lá nos comentários. Viva São Paulo Dicas, um vídeo novo toda semana. Obrigado pela visita. Volte sempre e não deixe de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as notificações com as novidades daqui do canal. Lembre-se, a sua participação é muito importante para fortalecer o canal e também para nos motivar a trazer mais vídeos como este. Obrigado e até o próximo vídeo. Já que você chegou até aqui, que tal assistir mais um vídeo? Valeu! Tchau! Tchau!